Aí a Cotia tá vendo? As pessoas falam, o que que é Cotia? Olha lá, olha lá, olha lá, aqui um monte, olha lá, olha lá, tá vindo de volta, olha lá. Olha lá, aqui é o bosque do município de Uro Preto, olha lá, aqui é o bosque, olha lá, tá pedalando pro bumô ficar bem grandão, olha lá. Olha lá, o bumbum vai ficar bem grandão, olha lá, o bumbum vai ficar bem grandão, olha lá, o bumbum fica bem grandão. Bumbum, ah meu velho, fica o bumbum grande aí, pra gente amassar aqui, olha lá, a mulher fica o bumbum grandão pra amassar. Cotia, 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 cotia. Tá vendo, ah, bichinho, como é que Deus faz as coisinhas, né? As frutas não têm nada a ver aí, elas comem, elas comem, elas comem, elas comem em terra, né? Ela comem em terra. E aí o que acontece? Elas comem uma parte, enterra, para comer no outro dia, mas só que lá nasce. Nasce e cria uma árvore. É assim que funciona o tamanho da árvore, que é o bóso municipal de Iro Preto.